O que é isso? Ximã, como é que? Slickman, que reto sai de zonça Que reto sai de zonça e fale-me para dar o que você quiser para brincar Tem que fechar o porta-mola Está no porta-mola Vamos Espera aí Bora 1, 2, 3 e... Vai, vai, vai Estou colocando luva ainda É Estou colocando luva Minha 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.